Oi gente, aqui é Viviane do canal Viva Bolo, vim trazer uma receitinha bem facinha para vocês na segunda-feira, dia da preguiça, a macarronada é bem simples, aqui eu já coloquei isso aqui, mas você pode colocar óleo, azeite, fica a seu critério, a cebola está refogando, coloquei a cebola para refogar um pouco, agora eu vou colocar a carne moída, a carne moída vai, a quantidade vai a critério do tamanho da família, como sempre eu falo para vocês que a família é grande, aqui tem mais de 1 kg de carne, deixa eu ver aqui quanto tem de carne aqui, 1 kg e 300 gramas, aí você começa a refogar a carne, estou aqui refogando e vou começar a colocar os temperos, você deixa ela começar a soltar água, agora eu vou colocar tomate, pimentão, cheiro verde, um pouco dentro, do jeito que vocês chamam aí, não dá a mesma coisa, desculpa gente, se sair zoada de cachorro, é porque os cachorros daqui adivinha quando a gente está gravando, é que elas querem aparecer, entendeu, meus fofinhos, que eu amo muito, eles querem sair no vídeo, de todo jeito, agora eu vou colocar o tempero, primeiro o cominho, a critério a gosto, a quantidade da carne, colorau, colorau não precisa ser muito não, porque a carne já é vermelha, eu gosto de colocar um pouquinho desse tempero aqui, aqui, mas se vocês não tiverem, não tem problema, é tudo a gosto, ela vai ficar gostando do mesmo jeito, é muito simples gente, e rápido, quando chegar uma visitinha assim como hoje, e a gente faz bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, aqui são os primeiros passos, que é a carne, eu já coloco, vocês vão ver como ela vai ficar, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, gente, a carne já está assim, quando ela está nesse ponto aqui, olha, já cozinhada, eu vou adicionar o molho, qualquer tipo de molho, eu vou adicionar esse, o margarita, marguerita, sei lá, margarita, eu sei que é um molho pronto, vocês vão ver como é fácil, rapidinho e delicioso, para essa quantidade eu vou usar dois molhos, que eu gosto da macarnada bem molhadinha, vou dar uma mexidinha aqui para vocês verem como fica, muito rápido, muito rápido mesmo, agora eu vou colocar milho e evilha, uma latinha de milho e evilha, vou usar o cheiro, vocês que sabem, até a azeitona eu coloco aqui, olha, uma parte, uma parte eu deixo para decoração, aqui é tudo junto, misturado, e fica uma delícia, porque vocês não tem noção do cheiro que está aqui, é que eu deixo cozinhar mais um pouco, e vou colocar o macarrão, e volto para vocês verem como ficou, como ela ficou, o ponto final dela, tá? Daqui a pouco eu volto de novo. Gente, a carne ficou assim, olha, já está pronta, e agora é que nem eu falei para você, vou misturar tudo, eu fiz com esse macarrão aqui, olha, macarrão parafuso, vou fazer com esse macarrão, mas fica a critério, o ninho, o macarrão que você quiser, até para lasanha, esse recheio combina. Vamos lá, veja como é que eu faço, eu faço assim, eu coloco o macarrão aqui, uma vasilha, uma vasilha, uma vasilha que vocês tiverem, coloco uma parte da carne, que fica bem mais fácil, que nem eu falei para vocês, é uma macarrão, ela é fácil. E vou misturando, para ela ficar bem suculenta, e vou mostrar a vocês como eu faço com o restante da carne que ficou, e o queijo, vamos lá. Eu vou usar esse refretório aqui, aí eu coloco carne de novo, na parte de baixo, vocês não ligam não, que eu vou começar a organizar a bancada para a gente filmar, para ficar tudo bem direitinho. Vocês sabem que meu alvo é bolo, eu vou fazer vídeo de bolo para vocês, é porque agora eu dei uma pausa, porque trabalhei muito no final de ano, mas dia 10 eu estou voltando com receitinha de bolo para vocês. Aí agora eu coloco o macarrão, Fica muito bom assim, gente. Não tem como ficar aquele macarrão seco, grudado, não tem como, porque ele já foi passado um pouco da carne moída com o molho. Fica muito suculenta, vocês não tem noção como ela fica boa. Agora o queijo. Comprei 400 gramas de queijo mussarela. Podem colocar presunto, do mesmo jeito que você faz com a lasanha, mas eu mesmo não gosto de presunto não. Nesses pratos, eu prefiro só o queijinho, só para dar aquele gostinho gostoso mesmo. Podem colocar requeijão. O que vocês vêm em casa, aí você vai misturando quando chegar uma visita, até mesmo quando você quiser fazer um almoço bem rápido. E ele é econômico. E um pacote de macarrão com quilo de carne moída é muita macarronada. Aí agora, vamos de novo para a carne. Quase o jeito que você já vai montando uma lasanha, você vai fazendo do mesmo jeito. Não tem mistério. Agora vamos lá no macarrão, de novo. Essa daqui só vai dar para fazer duas camadas, mas essa quantidade que eu fiz dava três camadas. Mas o refratório é pequeno. Felizmente. Mas como tem o tio do meu esposo aqui que não gosta de queijo, ele come assim. Aqui já dá para almoçar. Tranquilamente. Aqui só vai o forno um pouquinho só para derreter o queijo. Uma refrigerante, o suco, o que você quiser. Uma salada. Já está pronto o almoço. Você vê aqui mais queijo, queijo que sobrou. Eu comprei quatrocentas gramas, né? Mas você vai pela quantidade que você vai fazer. Vocês entenderam agora porque eu gosto de misturar o macarrão. Porque ele fica bem suculento mesmo. Aqui eu vou pegar o outro peijo que eu coloco em cima. Que é esse aqui para gratinar. Ligue não que eu sou um pouco desastrada mesmo. Só tem um jeito bem menos bolo, mas vou fazendo a receitinha para a família de vez em quando. Para vocês aí quando quiser fazer o almoço bem fácil. Pronto, está aqui. Agora eu vou colocar no forno e depois eu mostro a vocês como ela fica. E aqui já dá para alguém comer. Aqui sobrou carne. Sobrou macarrão. Sobrou carne para vocês verem. Entendeu? E como eu falei para vocês, em breve receitinha de bolo. Daqui a pouco eu volto. Gente, aqui foi a receitinha que eu fiz para vocês a macarronada simples. Está aqui muito gostosa. Então vocês, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Tchau! 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 Tchau!